Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui no Parque Dom Carlos I novamente Então como vocês viram no último vídeo, eu fiz então o passeio de charrete É o mesmo dia, mas eu fiz em dois vlogs, para não ficar um vlog muito comprido Porque o parque é bem grande Então agora eu vou fazer o vlog caminhando aqui no parque Mostrando para vocês um caminhar aqui dentro Juntamente com as outras coisas que tem aqui Inclusive tem um museu aqui dentro também Que eu vou procurar ver se dá para entrar ou não Então bora lá comigo, para a gente conhecer o parque Dom Carlos I Aqui de Caldas da Rainha Então bora lá? Gente, olha, este prédio aqui, esse edifício enorme aqui Parece que vai ser aí feito um hotel, vai ser recuperado para ser um hotel cinco estrelas Vai ser associado então aqui a esse outro bloco que nós passamos Também aqui era então a hospedagem, a casa que recebia as grandes realezas aqui de Portugal Também então eram hospedados aqui nesse prédio grande aqui Que era então aí o Jet Set de Portugal Tanto aqui esse prédio como aquela outra parte que nós passamos ali Ambos vão ser recuperados Sendo feito então desse prédio aqui um grande hotel, cinco estrelas Associado então àquelas termas que nós passamos ali para ver Então vai ficar como se fosse então aí um grande hotel, cinco estrelas Associado a um spa praticamente Então vai ser bem legal aí Vai trazer aí um outro nicho de turistas aqui para Caldas da Rainha Acesse o que nós passamos ali Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto